Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal, Olhar Turista. Que tal fazer uma caminhada hoje, nesse dia bonito de sol, no calçadão do leme, até a praça da princesa Isabel, em Copacabó. Tchau, tchau. 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 Um grupo de capoeira, fazendo uma apresentação. Estão escutando o som animado. Estão escutando o som animado. Estão escutando o som animado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.